Tá ao vivo Oi, sim Tudo bem com vocês? Agora vamos ver se vai Ai, não Tá indo? Foi Vou botar aqui, Nisse Mandei, ó Que meu nome ficou ligado Muito engraçado Vai, chama o Igor Explica aqui, caiu Gente, caiu, por quê? Porque não sabemos ainda por que caiu Mas do nada saiu do Instagram Mas fala o que o Igor achou E o Igor, ele achou que era muita gente no Instagram Fazendo live Fazendo live Então, por isso que parou a nossa live Porque só na... No que ele tava seguindo Deixar tipo 28 pessoas fazendo Oi, boa noite PV Aê, Igor Jansen Deu certo Agora vai Agora foi Agora foi Ai, gente Graças a Deus Bom, enfim O que a gente tava falando? Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Foi agora Mas o que que a gente tava falando, né? A gente tava falando das cenas de outem Sim, sim Que você teve que me pegar no colo Conte para o pessoal Como que você me pegou no colo? Tu se lembra que eu ficava dando grau E mentir Aí você Igor, para, Igor Igor, para, Igor Igor, vou cair, Igor Ai, saudade É verdade, gente Fica fácil Para quem não assistiu Para quem não assistiu Foi uma cena Em que a Poliana Ela já De cadeira de rodas Ela tinha que subir Para os quartos E Não dava para o Antônio levar Porque o Antônio Como é que vamos dizer Com palavras eufêmicas Antônio Ela tem uma certidade Ele já é um Cabe experiente Vivido dessa vida Então Ele não conseguiria levar E aí o João Tinha que levar Aí a Sofia Ficava na cena Não é bom arriscar Ele levar a Poliana Sim Aí a Sofia Ficava na cena Igor, tu vai me aguentar Igor, para, Igor Se eu cair, Igor É verdade Eu não queria de jeito nenhum Que ele me levar, gente Porque eu acho que Eu sou muito pesada Nunca deixo as pessoas Que levarem pra vaca Teve duas Teve duas cenas desse jeito Foi essa E foi um clipe Que eu andava de bicicleta Você se lembra Sim Que você ia atrás Sim, eu tinha que me dar tipo Na garota Em pé Igor, você vai me aguentar Aí eu inventei uma história Dizendo Ah, eu aguentava até meu amigo Que tinha 70 quilos Sei lá Gente, você inventou então Eu não sabia De inventar essa história Rapaz Eu uso minhas artimanhas Como ator Por favor Eu sou bem medrosa Eu sou bem medrosa Sério, de verdade Mas vai Vamos mudar de assunto Vem a nossa pauta Bom E aí, Igor? Vamos ver a nossa pauta Diretor, por favor Como é que é o nome Do Silvio Santos Lá o Não É o Lombardi Fabiano Fabiano Por favor Ei Vamos Fala sobre o vídeo Que você me mandou Gente Ai, eu vi No UFC Não lembro qual é o nome do UFC Mas eu queria muito agradecer Você que fez Depois eu compartilho Porque eu já compartilhei Mas eu vou compartilhar de novo Gente, é um vídeo Muito lindo Do João e da Poliana Que eles estão juntos E aí, gente, sério É muito legal Eu adorei Ele pega muitas partes Em que o João e a Poliana Eles estão juntos Aí a gente hoje Combinando A live Ela disse assim Nossa Como a amizade do João e da Poliana É muito forte Água Não, eu quase chorei Eu não te contei isso Mas eu quase chorei vendo Na primeira vez que eu vi Eu falei Gente Não acredito Sério Porque eu tô com muita saudade de você Tô com muita saudade de gravar É, e eu vou ficar com saudade de tudo Sabe? Opa, tocou uma música aí Ah, tá Tem cena, gente, aí Eu não lembro o fã-clube Desculpa, de verdade Mas tem cena aí que eu nem lembro Sabe aquela cena que a gente bate Uma mão com a outra? Eu não lembro de quando essa cena Mas... Não, porque tem cena Que tá indo pro ar agora Que a gente gravou Há muito tempo Há três meses atrás Sim, aham E pra você ter uma ideia A gente começou os workshops Em 3 de julho de 2017 Mentira 2017 Eu tinha 11 anos Há 3 anos No dia do aniversário do Enzo No dia do aniversário do Enzo É E no dia que a Tini foi no SBT Pois é Ei, vamos falar sobre um negócio que tá rolando? Um prêmio que tá rolando? É Vamos, vamos Qual o prêmio? Por favor Sofia, conte aí para eles Qual será esse prêmio? Gente, tá rolando o PJB Que é o Prêmio Jovem Brasileiro E Igor, tá concorrendo como? Fale aí, conte pra nós Melhor ator jovem brusileiro Por favor Vão lá votar em mim E na Sofia, por favor Sofia, conte aí O que que você está concorrendo? Gente, eu tô concorrendo como melhor atriz E eu e o Igor, gente Quero agradecer muito Porque vocês conseguiram passar a gente Para a segunda fase E agora Vamos conseguir esse prêmio juntos Então votem em mim No Igor E é isso, gente E nas aventuras de Poliana também E nas aventuras de Poliana também Que tá concorrendo como melhor novela Nas aventuras de Poliana Que é muito boa Quero agradecer muito A todos Todos os fã clubes Tanto meus Quanto da Sofia Que estão virando madrugadas Que estão votando pra caramba Já fizeram nos passar É verdade Segunda fase Então um beijão pra todo mundo Que tá fazendo post Que tá repostando Que tá votando Que tá perdendo Perdendo Não Investindo o seu tempo Pra votar no PJB Vocês são incríveis Aham E também porque Tem muita gente Que tá fazendo um mutirão de votos E que fica postando Então a gente queria muito agradecer E igual você disse Não é perder tempo É investir tempo Só que às vezes a pessoa De tanto votar Fica cansada Mas vale a pena no final Porque Vale Mas muito obrigada De coração Eu amo muito vocês Eu e o Igor A gente ama muito vocês Muito obrigada Por estarem votando na gente E por acompanharem tanto a gente Pelo amor e carinho É isso É isso Agora Eu vou fazer uma pergunta pro Igor Ai meu Deus É Como é gravar os vídeos Pro seu canal Você tem um canal, né? Como é? Sim, tem um canal O canal Igor Jânceo Oficial Começou agora na quarentena Se você não viu os vídeos Vai lá correr Então O canal Pequeno merchandising Cara A gente Eu e meu pai A gente de vez em quando Pega os temas na hora Eu e a produção A gente pega os temas na hora A gente diz assim E aí? Vamos gravar sobre o que? Aí eu viro pra ele e falo Vamos falar sobre isso E aí E se? Aí eu E se? E se? Aí a gente grava o vídeo Tá entendendo? Então A gente escolhe se a gente faz Em escritório A gente escolhe se a gente faz Aqui na sala A gente escolhe se a gente faz Ali na varanda Então a gente vai diversificando E a gente vai falando Eu comecei o canal falando Sobre vídeos Como é? Sobre mim Tanto é que Meu primeiro vídeo falando É 30 fatos sobre mim 30 fatos que ninguém soube sobre mim Que eu nunca havia contado aqui Então agora eu vou falando Sobre pequenas coisas Que algumas pessoas vão se identificando Sobre a voz Sobre Esse si próprio Eu falei sobre a minha carreira E se eu tivesse continuado como jogador Aí eu conto um pouco mais sobre isso Então Então é bem É verdade Todo sábado à noite Às 20h30 da noite A gente sobe um vídeo 20h 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 é verdade 20h30 é a live Às 20h a gente sobe um vídeo No canal Então pra você que ainda não viu Tem 10 vídeos lá no canal Pra você maratonar assim direto Então corre Corre gente Se inscrevam Obrigado pelo mais chamado Então é isso gente Então é isso gente Outra pergunta É sério Eu vou lá no canal do Igor E eu também tenho um canal Que é o Mundo da Sacra Valverde Vão lá Eu sei Faz um ano Eu vou fazer Faz um ano exatamente quase Que eu não posto vídeo no canal Mas eu sei que eu preciso Voltar a postar vídeo no canal Por quê? E eu vou voltar a postar vídeo no canal Por causa do tempo Sabe? É muito corrido E aí quando eu posto Normalmente é de viagem Por exemplo Eu viajei pra fora Esse ano No final do ano Você sabe E aí eu até gravei uns vídeos Tudo Só que eu ia postar Mas eu não sei se eu vou postar Por conta de edição Tudo que tem que editar E aí É um rolo Mas eu vou voltar a postar vídeo Agora outra pergunta pro Igor Não, não, não Agora eu que faço Porque assim Tá bom Tudo bem Já fez Já fez Não esquece Ó Você vai cortar o cabelo Você vai raspar Você vai deixar enrolado Você vai deixar pra cima Eu quero saber de você Quero saber de você O que você acha Melhor esse cabelo Ou o anterior Os dois Eu gosto muito dos dois É porque eu ainda tô acostumada Eu tô acostumada A ver você Com o cabelo enrolado É muito estranho É muito estranho Pelo menos quando eu vi Você era muito estranho Ainda ver você Cabeça raspada Então acho que cabelo enrolado Ou não Não sei O cabelo enrolado já era Já não cresce mais pra segunda fase É um ou outro É o todo raspado Ou esse É o todo raspado O cabelo Ou o anterior Que é todo raspado E aí a galera botou mais nesse cabelo E aí a gente mandou pro diretor Mandou pra direção Lá do SBT Mandou pras aventuras de Poliana Pra ver se eles vão, né? Oi, Igor Agora para dar minha opinião de cabeleireira Super master Que entende tudo sobre isso Eu só acho Que você não deveria fazer o raspadinho Por quê? O raspadinho Que é o charme Eu gosto assim Eu até guspi Eu gosto assim, entendeu? Eu guspi que foi o chapari Eu gosto assim Eu gosto assim Desse jeito Mas o raspadinho Que é o charme O cabelinho na régua Tá por fora, querida Tá por fora Não sei Mas enfim É assim O meu coração Me diz Que você tem Que deixar o cabelo assim Ótimo Eu tô junto Do seu coração, então Gabo, muito obrigada A gente não manda nada, né? A gente só obedece Então vamos ver O que é de impressão É verdade Mas já Mas já encaminhei pra eles Vamos ver se Rola essa mudança E eu curti muito Porque antes de fazer Eu pensei assim Se eu já vou raspar mesmo Por que não Fazer uma Uma experiência E aí eu fiz a experiência E o povo gostou muito Tá entendendo? Então E não era uma das opções? Não era uma das opções? Deixar o cabelo acerto? Era Só que você se lembra Ó, pra vocês terem uma ideia Pegaram tipo Pegaram tipo Muito Uma foto minha E colocaram E colocaram Uma edição de cabelo De vários cabelos Colocaram cabelo grande Colocaram Cabelo todo raspado Colocaram esse tipo de cabelo Só que esse tipo de cabelo Tava tipo Você se lembra? Era liso assim Ou então Palpete pra cima Não tinha encaracolado Não sei se dá pra perceber No vídeo Mas Ele tá meio enroladinho Não tinha esse meio enrolado Tá entendendo? Esse meio pra cima Esse cabelinho na régua Parecia só tipo assim Então Eu não sei Eu vou ver o que eles vão decidir Né? Esperando respostas Entendi Mas bora Legal Quem sabe Seguindo o roteiro Por favor Agora a pergunta É minha Sofia Ó Chegou pizza É Chegou pizza É o dela Imagina no nosso não Mentira Ó Como a gente falou Sobre aquela cena lá do Da cadeira de roda E tudo mais Como é que foi essa adaptação Pra cadeira de roda? Você teve treino Como é que foi? Sua familiaridade Então gente É que assim Muitos de vocês já sabem disso Muitos de vocês não sabem Eu tive uma lesão No pé Uma lesão no pé Eu fiquei com o meu pé Machucado Pois é Muita gente sabe Muita gente não sabe Eu vou explicar por quê Eu fui tirar Eu fui tirar Um negocinho no pé Que ninguém precisa saber O que é Fui tirar um negócio No pé Bem longento Eu fui tirar Um negócio no pé E aí Tipo assim Não fechava mais Infeccionou E aí Eu fui A doutora Maria Maravilhosa Cuideu do meu pé E aí Ela achou Que era melhor Debridar Que é tirar Aquele negócio amarelo Que fica machucado E dar ponto Só que infeccionou O ponto Eu tive que tirar O ponto E colocar Nos outros curativos Tudo Não sei o que Ou seja Era melhor ter deixado O bicho lá quieto Que rendia mais Ó Ó Já deu nome pra ele? Na última live Ainda não tinha dado Já deu nome pra ele? Pois é Não dei nome pra ele Ele ainda se chama Hubster Mas como ele gosta Muito de tomate Acho que o nome dele Vai ser tomate Tomeirão Tomate Eu amo tomate Vocês sabem que eu amo tomate Mas continuando Do negócio do pé Aí Eu machuquei realmente Meu pé E aí Eu não conseguia mais Pisar no chão Porque se eu pisasse no chão Ia abrir Meu machucado E aí Como a Poliana A gente já sabia Que ela ia ficar paraplégica Tudo Já tinha cadeira de rodas A gente pediu Pro seu Vicente Muito obrigada Seu Vicente Tô morrendo de saudade de você Ele deixou usar Cadeira de rodas Na minha vida Então assim Eu ia pra minha escola Real Com a cadeira de rodas Eu aproveitava e treinava Fiquei tipo assim Um mês Indo com a cadeira de rodas Mais ou menos E aí Eu usava pra tudo A cadeira de rodas Tudo, 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 tudo E aí Eu fui treinando também Algumas vezes Eu batia em alguns lugares Eu lembro Eu lembro que eu aprendi Algumas rampas Eu ia acelerando E não conseguia parar Ia de testa na parede Mas nada fora do normal Pois é Eu lembro que a gente Tava nos ensaios Da última fase E eu lembro que A gente tava no estúdio Eu aprendi Eu aprendi A empinar a cadeira Só que a Rosinha Ficava falando Sofia, não empina a cadeira Você vai cair no chão Eu não caí no chão Nenhuma vez Mas Toda vez que eu fazia Ela ia lá e brigava comigo Toda vez que eu fazia Ela ia lá e brigava comigo Então foi uma adaptação Complicada Mas acho que Foi uma adaptação Boa Eu gostei de aprender Porque vai que um dia Sei lá Machucou meu pé de verdade Tomara Deus que não Pelo amor de Deus Mas Eu já sei pelo menos Andar de cadeira de rodas E Mas andar de grávida Pelo amor de Deus Mas É muito triste O que aconteceu com a Poliana Realmente Da cadeira de rodas E ela também Tem um pouco de dificuldade No começo Então Eu usei da Sofia Na Poliana Dificuldade com a cadeira Porque ela não tem dificuldade Com a cadeira Só depois que passa um tempo Que ela não pode ter Dificuldade com a cadeira Tudo Então é isso Eu acho que foi isso Eu acho que é isso Eu acho que você já disse O conteúdo da live Todo nesse texto Então Acabamos por aqui Sofia Valverde Já contou tudo Que vai Mentira É Ô, So Agora vamos Para a próxima pergunta Que eu tenho Muita curiosidade Agora Você Nesse exato momento Não nesse exato momento Mas Nessa semana Você está em Três novelas Ao mesmo tempo Em três novelas Ao mesmo tempo Como é Cúmplices Chiquititas E a novela De Poliana Como é Como é que Como é que foi gravar As três As três Assim É, vai começar É verdade Vai começar Chiquititas Como é que foi gravar Chiquititas Cúmplices E Poliana Eu inseri Chiquititas No meio Praticamente Pro final Do comecinho Pro meio Mas No meio Pro final Mas eu passei Acho que uns Sei lá Uns trezentos Sei lá Capítulos De Chiquititas Então foi bastante Eu não sei Acho que foi isso E realmente Foi muito legal Gravar Chiquititas Foi a minha primeira novela E a primeira novela A gente nunca esquece Não que a gente esqueça As outras Mas é porque É uma experiência Tipo Gente Novela Meu Deus do céu Não que passe Esse sentimento Mas é que É O sentimento Muda Cada vez Aumenta mais E você sempre Quer tipo Gente O que é aquilo O que é aquilo Ali Tipo Reforçou Essas coisas Eu sempre estava Querendo saber E agora eu já sei Algumas coisas Ainda estou aprendendo Mas às vezes Eu tenho que perguntar Tipo assim Um vinte mil Eu não sabia Que o vinte mil Era o vinte mil Pra quem não sabe O vinte mil É um refletor Que tem Na novela E assim Foi muito legal Porque eu era pequena Minha cabeça era outra Eu não lembro De muita coisa De Chiquititas Mas Eu lembro de algumas coisas E algumas coisas Ficaram tipo Marcantes na minha cabeça E cada personagem Elas eram boazinhas Mas elas eram Indiferentes Umas das outras Cúmplices Eu entrei também No meio E eu gostei bastante De gravar Cúmplices Foi uma experiência Diferente E como foi Minha segunda novela Eu ainda estava Mais feliz Porque eu falei Gente, voltei Não acredito que eu voltei Graças a Deus Voltei Meu sonho Ia voltar E eu voltei Então eu estava Muito feliz Por estar ali Como a Doris E todo mundo Era muito legal Todo mundo Era muito Sério Ela tinha várias Suquinhas Várias coisas De frio Oi E a Hanna Só me dava água Que era minha mãe Beijo Hanna E ela só me dando água Porque eu não bebo água Então ela só estava me dando água 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 Porque eu gravava muito na cidade Também foi diferente E gravar E Poliana Voltei Ainda mais feliz Como protagonista Fiquei muito feliz Agradeço muito a Deus Muito obrigada a Deus Pela oportunidade Agradeço muito A minha família Agradeço muito a Deus Porque foi uma personagem Diferente Meu xodozinho Poliana Foi muito bom Fazer Poliana Poliana Me deu uma outra visibilidade Com Atores E atrizes Maravilhosos Obrigado Obrigado A produção É maravilhosa Os diretores São maravilhosos Todo mundo ali Que opera Para ser tudo maravilhoso Então assim Foi uma experiência Muito boa Nunca vou esquecer Tudo que a gente já passou Aliás Depois a gente podia falar Das Da última cena Não da spoiler Mas falar assim Como a gente estava Os sentimentos Sabe Tudo Mas isso aí É um assunto Para daqui A dez minutos Dez cinco Sei lá Quantos minutos Eu só queria abrir Um parêntese Para falar sobre Sobre essa coisa De usar roupa Roupa para frio Em dia quente Cara Eu não sei se você se lembra Mas eu sempre O João No início da novela Sempre tinha o mesmo conjunto Que era aquele moletom Vermelho Mesma roupa Com calça Moletom cinza E eu sempre Usava Aquele negócio Em dia quente Eu sempre Usava Aquela roupa Em dia quente E aí ele tinha Outro figurino Que era da Raquel Que era uma blusinha Camuflada Uma blusinha Camuflada De oncinha Com cachorros E um shortinho Bem pequenininho E eu sempre Usava Em dias frios Caraca Ou quando você Usar Aquele chapéu fedido Lembra? Que era o chapéu fedidinho Nem me fale Fui no programa Do Silvio Não tira Aí eu Agora avisa Aos outros Também Pra tirar Pelo amor de Deus Pois é Eu lembro Ó Uma pergunta Pra você É Qual é a diferença De gravar filme E novela Eu já gravei filme E novela Mas assim Você gravou um filme Totalmente diferente Do filme que eu gravei Então como que O Shaolin De sertão Gente Que eu assisti Porque o Igor Não quis assistir comigo Mas tudo bem Eu assisti sozinha mesmo E É A gente já assistiu Inclusive lá no Outre Não 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 Esquece 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 Tá É Tá Voltando a pergunta É Sim É bem diferente Pra quem não sabe E eu agradeço muito Por ter começado Por esse filme Oi Entendi Tá Pode deixar Entendi Eu agradeço muito Por ter começado Por esse filme E com Com diretor Que Diretor e atores Que eu Assim Me inspiro muito Que eu admiro muito Porque o diretor Raulder Gomes Cara Ele Eu não tinha feito Nenhuma escola de teatro Eu não tinha feito Nada de teatro Eu Assim Nada 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 Nunca tinha feito nada E aí ele me dirigiu Ele realmente Eu chegava Ô Filhote Chega aqui Faz isso Faz isso Canto isso Tá certo Ele foi meu mestre Praticamente E filme A diferença de filme Pra novela É que filme É uma coisa mais Precisa Filme tem que ser Certo Então a gente gravava De vez em quando Seis cenas por dia Sete cenas por dia E tinha que ser Bem perfeccionista Mesmo E novela A gente grava Trinta cenas por dia Trinta e cinco E Toca o barco Tá entendendo? Novela É uma coisa mais ágil Uma pegada mais rápida Uma coisa que eu estranhei muito Quando eu cheguei pra novela Foi que Eles diziam assim Corta as vírgulas Tipo Fala mesmo tudo Sem Sem falar Ter que falar assim Meio pausado Fala mesmo tudo assim Vai interpretando Vai falando tudo Por cima mesmo E tá Respeita as pontuações lógicas Entonações e tal Só que É um pique Muito mais rápido Tá entendendo? Uhum Vem aqui Ô, ô, ô Era o meu pé Você não pode parar De balançar a câmera Que eu já tô ficando zonzo Desculpa Mas eu vou ter muito Saber da diferença É, mexando Desculpa Vou parar O quê? Nada Top bar Bom, enfim É isso Foi essa a pergunta Muito obrigada por responder Muito obrigada A live foi ótima Até a próxima E Já vai acabar a live Acho que não O que você falou Parece que ia encerrando Então foi isso Essa foi a pergunta Eu quero te agradecer muito Não, não foi isso Então tá Não foi isso O quê? Eu tinha que aproveitar Nossa, é verdade É porque Você não chegou a gravar Em Guixadá, né Como é que foi Me diga Como é que foi gravar Em Mundau Lá no Ceará Foi quente Maravilhoso Eu amei Maravilhoso 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 Eu amei Mas foi quente O povo muito legal Amei Todas as pessoas Que estavam lá Bem Recepcionistas Bom, não sei se é essa palavra Receptivas Recepcionistas Você chegava lá Em qualquer canto Tinha uma bancada E o cara Me dando informação Receptivas As pessoas Me recebiam bem E todo mundo Era muito legal Você sabe Que o pessoal de lá É muito animado Sempre no show Não sei o que Então Eu tenho carinho Por lá Muito grande E eu acho Que é isso Assim Quente Mas delícia Não Eu quero saber Sobre quente Você achou quente Sinceridade Pois é Que xadá Pega aquilo E que xadá Multiplica por 5 Filipe que a gente Gravava só até meio dia E a gente gravava Pelo menos eu Gravava só até meio dia Lembra? Porque a gente não podia gravar mais Por conta do sol Porque era muito quente Isso Lá em que xadá O seu buri Também não aguentava não Ele parava as gravações Meio dia mesmo Porque não dava certo Ai Tô com muita saudade De seu buri De seu buri Saudade De seu buri Que inclusive Agora tá fazendo até live Tá? De seu buri Tá até atualizado É Eu vi a live dele Gente Pois é Percebi Então era muito quente Muito quente Então tipo O filme foi gravado Praticamente inteiro lá A gente gravou O filme A gente ficou Um mês lá Gravando Da 6 da manhã Até as 6 da tarde Então tipo Era uma pegada Só estética Um mês? O filme Não é novela Meu Deus Ah tá Gente E deixa eu te falar Lembra quando a gente Foi lá O quê? Tá Lembra quando a gente Foi lá Eu tava lá em Fortaleza E a gente foi Numa pizzaria? Pizzaria? A primeira vez A gente foi na feirinha Foi 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 Não era pra falar mais Patrão branco aqui Mas Foi Não, mas isso aí Não era novidade não Mas foi Foi Lendo Eu não paro de falar A tia doida Não era novidade não A tia doida Dizia assim Sofia Deixa o Igor falar E ela É verdade Mas eu tava com uma Vagã esse dia Porque a gente Não se conhecia Quase nada Então É verdade Não É verdade Eu falei Nossa Mas foi quando Aquilo Aquilo foi Em maio 2017 2017 Fevereiro de 2017 Sofia A gente já se conhece Há três anos Três anos E uns bocado Não Eu ia estrear No Rio de Janeiro Eu lembro É porque assim Na época que eu tava Eu ia estrear Uma peça No Rio de Janeiro E eu lembro Que eu até peguei Um voo de Fortaleza Já direto pro Rio Eu lembro Então Foi essa época Foi em março Foi em março É verdade Foi Mas independente A gente já se conhece Há três anos E um bocadinho Enfim Mil anos Mas eu Eu me lembro Que a gente foi Eu não sei se a galera É do Ceará Mas a praia O calçadão Da praia de Irassema Da Beira Mar Ela Ela é tipo Tem umas feirinhas À noite Tipo Até na A gente O dia passava E papapá Papapá Oh meu Deus Oh meu Deus Nossa senhora Olha como Já tá passando a novela Já tá passando a novela Então gente Coloca o celular aí Na frente da TV É verdade Pra assistirem a novela Pelo meu Deus Porque eu acho Que vai passar uma cena Da Polina Muito legal Eu acho Pelo menos Pelo que eu acompanho No Instagram Ai tomara que passe Então vai passar É uma cena É uma cena É uma cena que É uma cena que Eu caio na cama So Conta um pouquinho Como é que foi A cena da pizza A cena da pizza Foi uma cena Que não deu muito certo Por quê? Porque foi uma cena Que Não deu muito certo Dando certo Pois é É porque assim A gente pensou Que a cena Não ia pro ar E que a gente Ia gravar de novo E era o Alexandre Maravilhoso Também tão ruim De saudade de você Alexandre Que tava dirigindo Encontrar a gente Sim Filha do Saburi Também muito legal Que deixava a gente Fazer as trollagens Que eu sempre zoava Todo mundo Com ele Saudade dele De verdade Ele e do Saburi E eu lembro que Essa cena A gente Eu tinha que entregar pizza Só que eu não sabia Entregar pizza direito E aí A gente começou a rir Só que deu crise de riso E a Manu Que não podia rir Tava assim Não O pior não foi isso O pior É que a gente tava lá Aí a gente soube Que ia ter uma pizza Verde É uma pizza Com Alguma coisa assim Era uma pizza Toda coisada E aí E aí tipo O Marinho Era o Alexandre Né Ele disse Alguém vai ter que Dividir a pizza E pegar os pedaços E colocar no prato Das pessoas Aí a gente olhou assim Um pro lado E eu falei Eu posso fazer A Sofia Não, não, não Gente Eu vou fazer Aí todo mundo se olhou E falou Não Aí ela Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Aí todo mundo Tá certo Sofia Acabou Que a cena Deu o seguinte O Otto Veio Colocou a pizza Na mesa A Sofia Abriu a pizza Aí o Bento Ele falou Sofia Eu quero uma De calabresa Aí ela pegou A marguerita Enfiou no prato Do Davi Aí eu disse Sofia Eu quero uma De calabresa Pegou a marguerita Colocou no meu prato E foi trocando tudo Pizza caiu em cima Da mesa Aí a gente pegou Como rapidamente Fui cair Deixei cair A gente rindo Rachando E o Enzo Só A gente riu Tanto nessa cena A gente riu tanto Eu não sei como é que essa cena Foi por lá Sinceramente Não sei É A minha mãe perguntou De quem Eu derrubei Mas eu não lembro Acho que foi Do Enzo Ou do Davi Não sei Mas eu derrubei Acho que foi do Enzo Que é do Davi Você tacou Assim É verdade Falando ao contrário E as malhações Dona Sofia Valverde Malhações Pois é Olha a gente ali Calma aí A cama que eu quase Não conseguia sentar Tinha que dar um salto Pois é E eu implorava Pro Mena Pra ficar sempre na cama Tava um calor Porque a gente tava gravando Na cidade sonográfica Dezembro A gente gravou Na cidade sonográfica E colocaram um cenário Dentro de um outro Sei lá E eu tinha que ficar Deitando naquela cama Se mexer a perna E gente Tava um calor Debaixo daquele Daquela Calor Mas não é que as malhações Não tem E a gente até queria Propor o que, Igor? Queria propor o que, Sofia? Queria propor Uma live De malhamento Os dois Vocês querem que Vocês querem uma live Da gente malhando? Coloca aqui Se vocês querem Se vocês querem Coloca sim Eu quero live malhando Se quer Então Se quer uma live Da gente malhando Bota um joinha Se não quer Assim Não faz nada É, não faz nada Fica calado E deixa que os outros Coloquem o joinha Ah, acabou nossa cena Já agradeceu Já A gente já A gente agradeceu O banner também Já agradeceu O banner O banner O banner O banner sim Já Já agradeceu No início Mas vamos agradecer De novo Porque A gente não agradeceu Ainda Que é inclusive É, porque Tava meio travado No início Acabou nem saindo Mas A Iris Sofia Que fez os banners Lá dessa live Da Igor Jansen Muito obrigada Um beijão E a todos os fã-clubes Que repostaram Divulgaram essa live A gente bateu 10 mil No início da live Muito obrigada Você tirou o print Dona Sofia? Do que? Dos 10 mil Tirei Ufa Tá Ótimo Bom Agora A gente acho que já fez Outras perguntas Não fez? O que? Acho que fizemos Ah tá Ah, o meu amigo Eu queria mandar um beijo Para o meu amigo PV Você tá ainda aí? Se você tiver Me manda um joinha Por favor Não, me manda Sei lá Alguma coisa Por favor Ele O que? Não, não Continua Ele falou assim Quanto que dá Normalmente numa live? Numa live Aí eu falei assim Ah, uns 2 2, 3 mil pessoas Não entra tanta pessoa Entra bastante Mas não entra tanta Aí Aí tá Aí Ele falou assim Eu achei que dava Umas 10 mil pessoas Aí eu Ah, nunca deu numa live Aí o que acontece? Dá 10 mil Toma Então Quer 10 mil? Toma 10 mil, bebê O Zé A Bia A Bia na noite Tá na live Beijo, Bia Tô morrendo 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 Um minuto de beijo A Mili Mari Também tá na live Um beijo pra todo mundo Mili Mari, beijo pra vocês Um beijo pra geral Planeta Sofia Valverde Um beijo Beijo pra The Adventures of Team Beijo Igornático Beijo pro Igornático Igornático, beijo Palan 13 Lana Oi? É Mari Mariano I love you Igor Jansen Beijo Beijo pra Eldrick Eldreca Eldrick Joliana Joliana, mãe Então Então O meu personagem É o Jorro, né? Joliana Ponto Igor FC Beijo pra Joliana Beijo, gente Cus minha mãe Diz que Que o meu nome Do personagem É Jol Igornático 23 Igornático 23 Um beijo Um beijo pra Mila Um beijo pra Marcos Santos Um beijo pra Emili Um beijo pra Alice Cruz Agora bora Se não Saudade Da Tia André Saudade Do que cansem Saudade 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 Do Tio Jansen Beijo Beijo pra todo mundo Tio Jansen Sempre me responde Tio Jansen Sempre me responde Igor não me responde Eu também Eu também Respondo sim Na hora Vai rolar Vai rolar Não, mas ó A live malhando Vai rolar mesmo? Já vamos agendar? Vamos agendar Que dia? Ó, mas é live malhando Assim, uma hora Sem parar Abdominal Flexão Bump Pode ser Pode ser semana que vem Se eles gostarem Se eles gostarem muito A gente podia até fazer Em dias marcados Uma leção pra eles Mas só se eles gostarem muito Esse resultado foi muito bom Da live É verdade Só se espalhar pra todo mundo E a gente bater assim 20 mil na live Aí vai Sim Aí a gente vai Se bater 20 Ó, escrevam o que eu tô dizendo Se bater 20 mil na live A gente faz semanal Essa live Semanal Então espalha pra todo mundo Assim, ó Pega Se você tem um celular Faz com o celular Agora se essa mãe tem celular Essa parte tem celular Pega o celular do pai Da mãe Já entra na live Tudo E compartilha Também Diz pros amiguinhos Que vai ter live malhando Pra todo mundo malhar Se eles já estão Nessa quarentena Eu malhei esses dias Só que, meu Eu tô podre Eu malhei perna Meu, eu não tô conseguindo Fazer nada com a perna Relaxa Esse final Essa reta final de escola Também Eu tava fazendo Nada Eu só tô com Jesus na causa aqui E comida na boca É muita coisa É muito trabalho Amanhã tem uma prova de inglês Amanhã Amanhã Só a Gincana Que é a minha professora De química Vai agendar Bela Chiang Já acabou Amanhã tem festa junina Bela Chiang Tá aí também Dizendo que vai malhar junto Quem? Bela Chiang Beijo, Bela Belinha Diz que vai malhar junto Eu quero o vídeo, viu, Bela Quero o vídeo Comprovando Mas você vai ser meu personal então Por enquanto Na live Bora, Sofia Agora começando com o abdominal Vamos Coloque o colchão aí no chão Vamos Gostou? Gostou da minha interpretação Como 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 Gostei Personal trainer Gostei Gostei, gostei, gostei Gostou? Gente, olha isso Olha isso Bora de musiquinha Nossa senhora O que que ele tá fazendo ali? A tartaruga e a gata se olhando Tão se paquerando Falando um caso ali Tão se paquerando Mas ó Bora de musiquinha Bora de música Eita A gente vai Pra encerrar Aquela Aquela lá Mas assim A gente vai treinar Porque assim Aqui é assim A gente ensaia Mas também é treino Ao vivo é assim A gente A gente disse Vamos fazer essa música? Vamos Ao vivo é assim É Então ó Canta a primeira E a segunda Você canta o refrão? A gente vai indo, né? A gente canta É isso A gente vai Canta a primeira Ó Conta a primeira A A A A Eu vou abr- Vem Vem Mundo de Fantasia Onde as flores São regadas De alegria Chega mais Chega mais Pente ao garoto Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A dimensão é que te chama O meu nome é Poliana Vem comigo Vem que eu te ensino como tudo é lindo A dimensão é que te chama O meu nome é Poliana É, eu ia fazer o final, só que não rolou. Deu muita traga. Gente, aqui a gente faz... Não, aqui a gente vai no improviso, total. Pois é. Porque a gente até cogitou em cantar juntos, só que não ia dar muito certo. É, não ia dar certo por causa que é diferente. Tem um delay. Eita, é verdade, já vai dar uma hora. Então, Sofia, eu vou ter que cantar aquela música misteriosa. Pega a água, por favor. Ai, ele falou que ele tinha uma música surpresa. Eu tô até com medo dessa música, gente. Eu falei pra ela, não, tem uma música aí que eu vou tocar. Ela, fala. Aí eu, não, a música aí, ela, ai meu, fala. Meu. Aí eu falei, não, é surpresa. Então canta, meu. Calma, vou cantar só no último minuto. Não, vai. Mentira, vai, Igor. Presta atenção. Baixa um pouquinho aqui, ó. Vê se você conhece. Vê se você conhece. Eu não sei se você conhece. Eu não sei se o povo vai conhecer também. É uma música, assim... É, de uma amiga minha. Lembrando o primeiro dia Eu sozinho não sabia o que deveria Você me fez com certeza Amizade é que chama Tantos dias se passaram Vamos chamar de verdade Te pedimos tantas coisas E dá pra contar Se eu te conto um segredo Com a criança é que chama Ninguém vai desfazer Nosso laço de amor É tão bom na vida ter Sempre alguém como você Amizade nunca tem fim É tão bom na vida ter Sempre alguém como você Que me ama e confia em mim O... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Ai Muito obrigado É sério Parabéns, você tá arrasando na voz do violão Vai voltar um cantor No tocadinho Vai voltar totalmente diferente Gente, muito obrigada, eu amei Sério, eu amei Se isso foi uma Como se fala o nome? Uma Bom, esqueci o nome Mas muito obrigada, eu amei Muito obrigada de verdade Pra quem não sabe, essa música é da Sussu E a gente combinou de fazer algumas músicas E aí eu e a produção A primeira coisa que a gente pensou Por que não a dela? Então essa música surpresa Se eu estragasse a surpresa Se eu dissesse que ia cantar, não ia ser tão especial assim Pois é, e eu não Gente, eu não desconfiava nem nada Eu achava que era até uma música Meu Deus, eu falei, se eu quero dizer O que é uma música, será que ele vai cantar? Eu nunca imaginei ser uma música minha Será que ele vai tocar? Sim, eu acho que Eu escolhi essa principalmente Por conta disso Ai, muito obrigada Sério, eu gostei bastante Agora eu lembrei a palavra E isso foi uma homenagem Muito obrigada Homenagem É verdade Ficou maravilhoso na sua voz No violão Vou ver se eu faço um dia assim Sua voz no violão A gente vai fazer um dueto Sim, vocês querem, gente? Também coloca aqui E quero que a gente comece a live Porque Acaba daqui a dois minutos Ah não É verdade Acaba daqui a Dez minutos, eu acho Porque a gente já começou Umas Umas oito e quarenta, será? Acho que sim É que vai começar a novela Ei, deixa eu falar E eu queria Eu queria gravar a minha cena Deixa eu te contar Eu queria muito agradecer Pela sua amizade Você é muito importante Na minha vida De verdade Pode começar a falar Não é muita coisa Que eu tenho pra falar Mas são coisas importantes Bom A minha amizade É muito importante A minha amizade A sua amizade É muito importante A minha amizade É muito importante Eu sei que eu sou incrível Eu sei que você Deve amar Ser minha amiga Porque não sou eu É, você que me deixa Confusa Não, não, não A sua amizade É muito importante Pra mim Você sempre tá me fazendo rir Às vezes rir Até demais Às vezes eu até fico brava Você sabe disso Você não me responde Às vezes no WhatsApp Mas agora você tá Resultando um pouquinho mais Eu amo Eu amo quando a gente Fica em ligação e chamada É muito importante A minha amizade Ai que droga A sua amizade pra mim E é sério Eu nunca quero perder Até depois da novela E acho que cada vez A gente vai ficando Mais amiga Por conta da segunda fase Porque aí também A gente vai passar Mais tempo junto Então muito obrigada Por ser essa pessoa maravilhosa Eu acho Eu acho que a gente Virou família, né Três anos convivendo junto Mas uns bocado aí A gente tá praticamente Primo de segundo grau Verdade Quase irmão, gente Então muito obrigada De verdade Obrigado, senhor Acho que você falou tudo Acho que tudo Eu falaria pra você também Só tenho a agradecer Por, tipo, tudo Desde o primeiro dia Acho que Acho que essa primeira estrofe É o que mais me define Eu sozinho Eu não sabia o que ia esperar No SBT Você me fez companhia Amizade que chama Tá entendendo? Então Eu realmente não sabia O que ia acontecer Como é que eu ia entrar no SBT Se a galera ia olhar Meio O que esse cabeçudo Tá fazendo aqui Se Se a galera ia me acatar Eu acho que a primeira pessoa A primeira amizade Que eu fiz daqui Foi você Então Você mesmo Ligou a lanterna E me mostrou Pra onde andar Os primeiros passos Então Só tenho a agradecer De verdade Muito obrigada, Igor De verdade Eu amo a sua amizade E agora Você participou da minha live Da sua live? Nossa Minha live? O que que foi? Entendeu? Nossa Live Vida Vida Você participou da minha live Da minha live Ah Entendi É porque eu não sei muito inglês Mas tudo bem Mas muito obrigada Mas amanhã eu tenho prova de inglês Eu vou ter que estudar Se você até quiser me ajudar mais tarde Eu aceito Eu estudei Eu tenho que estudar mais um pouco Então muito obrigada Sério por participar da minha live Literalmente da minha live Literalmente aqui também Da minha live E vai ter live de malhação Semana que vem E se bater 20 mil pessoas 20 mil pessoas Que eu não sei se vai bater A gente vai fazer uma live semanal Isso Vai fazer lives semanais Vou correr com a novela Vai concorrer com a novela Na verdade Vamos fazer em cima da novela Eu não quero nem saber Não quero saber Tem só mais duas semanas de novela Não A gente faz antes Lógico A gente faz na tarde Eu acho que você já tá entrando de férias Sim Então Aí a gente começa A tarde Às 5 À tarde Mas tem que bater 20 mil pessoas Simultâneas Simultâneas Sim Sim Igual aconteceu Então compartilha Obrigada de coração É É legal enfatizar Só pra galera Assistir o final da novela Porque tem muitas pessoas Que me perguntam Sobre a segunda fase Como é que vai ser a segunda fase E tudo mais Gente Se perder essa fase Não entende nada da segunda Não É Se não entende nada da segunda É como se fosse uma continuação Então vocês têm que assistir Tá muito incrível E ó Então aproveita depois A sua live Que ainda tá fazendo novela E assistam Porque eu tô super oficiosa Ó Já vou até mostrar aqui Calma aí Ó Até o Medon Os gêmeos Pois é E os gêmeos E a Pipi E o Teozinho Mas é isso Então muito obrigada Por participar da minha live Da nossa live Obrigado E é isso Muito obrigado Pelo convite Muito obrigado Pelo convite Por esse bate-papo Pra essa música inesperada E essa conversa Que a gente não tinha combinado Muito obrigado Todas essas homenagens Agradecer a todos os fã-clubes A todos os fãs A Igor Jansen Picks Que fez o banner A todos os fã-clubes Que espalharam pra caramba Essa quarentena Essa live E a gente bateu 10 mil e uma live 10 mil É um número absurdo Marília Pires Mandar um beijo pra ela Um beijo pra todo mundo Muito obrigado A todos que compareceram Beijo, gente Cara, a gente tinha Muito obrigada A todos vocês E a gente tinha imaginado Muita coisa Só que não deu pra fazer Assim, metade O que foi? É verdade Ó, ó Você ainda aqui, ó Dormindo, né? Tinha que ser Cara, esses momentos São os mais legais O que a gente dorme O que come É verdade O que dorme O que come É verdade Pois é Mas é sério Muito obrigada Vamos assistir a novela E semana que vem Um beijo Gente, vocês gostaram? Tô aqui então Agora pra encerrar Porque o Google já foi embora Então assistam a novela Beijo, gente Muito obrigada por participarem Eu amo muito vocês De coração Sério Muito obrigada por participarem Eu amo demais Vocês Tô aqui Tô aqui Tô aqui